Tadadá! Mas o teu de quê? Nossa, o teu ficou de banho, o meu de rali, pô. O meu ficou de quê? O teu ficou de bandido. Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Tá, vamos fazer ralizinho, então. Rali? Bora. É. Mas só vou trocar essa roda, essa roda não... Não tá entrando essa roda dele, precisa ser uma roda um pouco mais, menos, mais. Então faz drifting. Nossa, nossa velho. Que corno, mano. Que corno, velho, meu carrinho. Toma então, vai me trolar mais, vai me trolar, eu vou grosso. Mas eu parei de proposta, achando que você ia parar. Eu não, vai se ferrar. Eu subi um monte de filha de aqui de noite. Uhul. Tem dado, eu falei drift, eu não tá dando. Não tá entrando drift. É porque será? Tá na terra? Mas aí mais um... Porque eu nunca vi os caras de rali que eles falam, eles falam drift, mano. Sabia? Não, nunca vi esses bagulhos de rali. Os caras de rali fazem mais drift que os caras de rua. Assiste um traque de rali de speed pra te ver. Tava certo, droga. Oh não Tô suave Será que o Fudge Baller vai bater nisso aqui? Vou, vou Bater em você Nossa, tu me jogou pra cima Meu Deus Uou Vai dar certo, Figueiredo Vai, ou você vai Cara, o que? Cuidado Cuidado que ele do lado sul, tu pula Ali mesmo Eu rodopiei, vai, vai, vai na frente Eu rodopiei, de graça Cai não O cara quer quebrar meus parolos, velho Eu vou te machucar, fute Joga Opa Cai não, Fui Puta, velho, esses carros aqui são muito bons, velho Não dá Cai não Ai, ai, ai Cai não Cai não Não Fui junto Não Não Nossa, velho Ui, ui, ui Todo mês a gente vai subir o Montilha de ontem e o Fudge Ou tem algum player querendo matar a gente É incrível Ui, ainda bem que eu não Nossa, nossa Nossa, esse carro, esse carro, esse carro sobe mais de 90 grados Sim Tu viu Meu amigo Sobe negativo Sobe negativo, gruda no chão Só me ajuda aí, descobri onde é que tem que ver Aqui Opa É Que otário, velho Nossa, mano O carro tá já to caindo uns pedaços, mano Ai Meu irmão, é bom essas batidas na bunda Ai Meu Deus do céu Nossa, mano, tu não teve isso Droga Uh Quase O que foi? Vem, vem, vem Tem que vir aqui, ó Tem que descer aqui, Fudge Peraí Pera, pera Não, tem que subir ali na escada Cara, como teu carro tá Tu blindou teu carro Blindei Meu carro não tá perdendo um pedaço que nem o teu, mano Ô, mas ele tem uma arrancada muito boa, velho Olha isso aqui Uhum Pra ser um carro clássico Ele dá muito pra um super aí em coisa na terra Sim Mano, essa subida foi muito, tipo, top 10 melhores lutas de anime, tá ligado? Ó, Fudge Olha onde tem uma sniper aí pra topar Peraí Deixa eu Uma sniper pra o quê? É, tem uma sniper ali, ó Tá, ó Tem que acelerar aí, rapaz, viu? Tá Foi Fora? Eu perdi o capô Fui falar Vou de rézinho, vou de rézinho Vou de rézinho, não Meu Deus Nossa, marrombou minha bunda no trono Uhum 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 Eu tô trocando de lado Que do outro é mais legal Ai, 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 ai Detonando o carro Tá legal Nossa senhora Não, eu já tô descendo ele pro outro lado Uhum Meu amigo, eu rampei no... Oh, oh, oh Uou Olha ali Uou É muita habilidade para um moço só Olha isso daqui, velho Vou rampar porque não eu tô montando ainda Nossa, mano Nossa, enquanto eu estou me espatifando aqui no chão Mano, eu fui pela experiência aqui de pro player de GTA, né? Uou Eu não desci um montilha aqui Eu caí com estilo Mano, eu caí com estilo é o jeito que eu tô caindo aqui Uou Fala a verdade se eu não desci com estilo, velho Desci com mais estilo ainda Tu bateu em tudo Mas eu sei que é legal descer Ah, vem, vem, vem Eu vou te mostrar a árvore dourada Tenho pra feita de noite A árvore dourada Estou indo Ah, mano, ele não anda Uma versão Fucaru The Golden Tree Sama Gostei Uou Acho a árvore dourada Ah, pera, pera, pera Ui É literalmente dourada Deixa eu ver essa árvore dourada Tá vendo que se está assinando o carro Só depois sei Vai, vai aqui A árvore dourada 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 A gente descobriu isso aqui muito sem querer A gente tinha rampado do Monte Chile De pra cá Tem uma rampa ali E a gente caiu de uma árvore dourada Então, tá lindo Tô com meu carro Caraca Ah Por que tu acha bonito esse aerofólio? Esse aerofólio? Não, eu coloquei pela luz Pelo que? Luz 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 é tipo Pelo meme, tá ligado? Tá, o farol da frente também É, esse farol da frente da hora E a roda? Essa roda é bem pra caralho Que nem açaí Que tu botou na frente daquelas rodéias Fumos pra lá Vamos lá Ooooooooh Ooooooooh Quer apostar uma corrida? Vai, isso Corrida? Vem cá Vamo na corrida Qual sulta é a melhor? Obviamente o I-Hast Algumas vezes não, hein? Daí eu vou jogar a granada Oh caramba É assim que faço pela granada Pistola Pistolão 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 Pistolasso Ah Boa, né? Na hora que explodir, né? Nossa, o RS é muito melhor Eu não tô saindo tudo Ai, peraí O RS é muito melhor? Você tá ganhando mais um set que eu, não? Não Só arrancada foi Errada Caraca, curinha bonita, Fuji Obrigado Não precisava Mas de fato O O O O O clássico e o RS Faz a mesma coisa Faz Acho que eles pegaram O O O O O Mudaram A skin O 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